O que é isso aqui? O que apareceu aqui na frente? Era um escudo? Como que eu boto aquilo? Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal E o vídeo... Esqueci o nome daquele vídeo lá Aquele mapa novo lá? Olha que molecão tá aqui mesmo Esqueci aquele mapa... Ui! 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 Toma! O nome daquele mapa novo lá? Que saiu aí nessa atualização Fica atrás aí das caixas Vou pegar nas costas Vou pegar nas costas Porque eu sou vagabundo Vou pegar nas costas Porque eu sou vagabundo Ah... Galera, eu tô aqui nesse mapa aqui Eu não sei nem onde é que eu tô, mas eu tô O mapa silo aí, modo super soldado, super herói Super alguma coisa aí E o vídeo de ontem A galera gostou tanto aí Não foi ontem eu que falei merda agora Não, o vídeo de ontem não galera Esse vídeo aqui não... Sei lá, o vídeo daquele lá do... O nome daquele outro mapa lá que saiu lá? Mapa gruta Aquele vídeo lá a galera gostou Fez sucesso E eu resolvi transformar em série A série O nome da série é Eu tô perdido Eu vou trazer mapas e modos Que eu não jogo normalmente E... Você que quer ver um mapa aí Um modo no canal Que normalmente não passa Deixa aí na descrição Que eu vou trazer aí Opa, peguei, 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 peguei Ah... Para Entendeu? Vou trazer aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Do vídeo anterior E da série nova aí Só pra descontrair Pra mudar um pouco Sempre trazendo as mesmas coisas E é legal A galera gosta Você que... Que curte o canal aí Já mete o like aí Pra me ajudar Esse aqui é o único moto Que é o M14 Tem a quantidade de bala da RPK Tá doido É alto o dedão aqui Pronto E eu não sei nem o que é Que eu tô fazendo aqui Sei que eu tô matando aqui Olha, ó Virei o super saadinho Caralho, cara Me deu foi um choque Esse mapa aqui é estranho Ah, tem uma parada aqui do F Ah, moleque Se nem o que é isso aqui É uma granada, é? Granada Sei lá se é uma granada Tem um nome médico Sei lá Eita Deu uma travada aqui agora Eita Porra Lá vem um... Que merda Que merda é essa aí O cara me deu um choque Que foi isso aqui Não sei O cara aqui Os cara aqui tem dois mil de HP Dois mil não sei quanto De HP Daí mil Sei lá Não sei nem o que é que eu tô dizendo Mas... Foi aí O que porra é essa aqui, mano? O cara virou foi um... Uma máscara, mano Caraca Caraca Que merda, hein, cara Galera Eu espero que... Ah, me deram outro choque, cara Que parada é essa do choque aí? Como é que eu faço isso aí? Vou jogar uma bomba Ó, médico Que porra é essa aqui? Que porra é essa aqui? Eu jogo no cara, é? Se ele fica bom? É Tem nada de jogar no cara, não Perdi nada HP do cara lá embaixo Continuou do mesmo jeito Só perdi a minha granadinha linda Morre, capeta Caralho Os caras não morrem não Por isso que é super saudade Esse negócio aqui Toma Altas granadas aí Bazuca e tal E eu não tô matando mais ninguém Já tô com dois mil e trezentos de HP Vou terminar a sala aqui com um milhão de HP Toma Eita, lá vem o menino do choque Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ave Maria Não morre não, mano Meu Deus do céu E aí galera, o que vocês acharam da série? Deixa nos comentários aí É horrível, é feia Não trago mais Eu trago outros modos Qual modo que eu trago Deixa a opinião de vocês aí É legal É um retorno que eu tenho Vamos ver se a galera gosta A galera não gosta Se não gosta eu tiro e pronto E tchau Exclui o canal E acabou Eita porra O super choque aí Eita me pegou Me pegou Ah matei Ah Salve para a galera que está na sala Você que assistiu até aqui Muito obrigado Tamo junto sempre aí E é nóis A série x1 com youtubers aí O negócio tá bombando aí viu Já tem youtubers novos aí Que vocês vão saber em breve Quem serão Ai caramba E acabou Valeu galera Salve para todo mundo que está na sala Obrigadão Fui Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri